No vídeo de hoje, a gente vai ver outros momentos absurdos do esporte interativo. Teve um dia que o André Hennin resolveu zoar o Ribeiri de tudo que é nome. Por volta das cinco em casa, tal já entra no clima, levantamento! Ribeiri foi pro chão. Ih, rapaz, o Seca muito na base do chutão, olha aí. Ó, ó, não bate essa, ó. Ih, Neneca! Ih, Neneca! Meu garoto! Que que cê quer, Neneca? Ah, não, agora o Ribeiri tá pedindo pra ser expulso. O Celeno foi lá e falou, ó, cê viu, né? Ih, vai pra rua! Vai! Ô, burro! Isso é burríssimo! Burro! É uma anta! É uma anta! Matava na cara que ele ia ser expulso, esse maluco! Outro que costumava rir dos jogadores era o Alex Miller. Arrancada no zagueirão! Bruçou na área! Ih, 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 ih! Meu garoto! Você isolou essa bola! Parou lá no Castelão em São Luís do Maranhão! Ah, eu quero ver de novo! Vou até sentar, ó. Uh, 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 uh! E nada mais esporte interativo do que o narrador interagir com a torcida. Deve ter alguém com celular. Vamos fazer o seguinte, Vitor Sérgio. Alguém deve conhecer, deve estar com o celular, com um amigo próximo, até com ele, vendo o jogo. Vamos fazer um teste. Vamos pensar numa música pra ele tocar, Vitor Sérgio. E aí alguém liga pra ele lá e ele toca. Mamãe eu quero, será que ele consegue? Hilarie! Hilarie! Vamos ver se chega até ele lá pra tocar. Hilarie! Quem conheceu o moço da corneta então, tiver um celular ou alguém que tá na arquibancada, até alguém que estiver vendo pelo celular de transmissão, pede pra ele tocar aí o Hilarie. Vamos ver, vamos ver se vai funcionar. Diga, Gabriel. Ô, Hilarie! Ele tocou! Sensacional! Quem também surpreendeu foi o Jorge Cajuru, que pediu demissão ao vivo. Mas tudo não passou de uma encenação. Vou ganhar aqui 5% do que o Silvio Santos me ofereceu pessoalmente em grana, salário. Dinheiro pra mim é bobagem. Só que a vida é assim. Isso tudo aconteceu ontem, eu saí daqui alegre, contrato assinado, tudo renovado, tudo bonito. Tudo meu é da TV Esporte Interativo, internet, programa, tudo. Porque são todas coisas criadas por mim mesmo. e a cedir para a TV Esporte Interativo. Só que nesse momento eu estou pedindo demissão ao vivo da emissora. Que isso? Eu estou falando sério. Você continuará o programa sozinha, porque o que você acabou de fazer agora é algo pra eu sair do programa em função de você e dos colegas lá de cima, que são traíras. Que isso, Cajuru! Não, não. O oi deles pra você é oi, Kelly. E o oi pra mim é oi, Cajuru. Então, oi, Twitter. Tchau. Outro que passou dos limites foi o Leonardo Baran, que chutou a bola na câmera. E as surpresas? Quais serão as surpresas da Liga dos Campeões? Tem muito time querendo. Rapaz, essa bola bateu no seu rosto, hein? Mas um momento marcante foi quando uma menina, que era fã do Neymar, mostrou toda a sua revolta ao vivo. Vieram até o hotel da Seleção Brasileira pra tentar falar com o Neymar, ou ver o Neymar. Alguém conseguiu? Não, não. O Neymar não presta, porque o que ele fez com a gente não é de pessoa direita, porque é o que a gente fez aqui, a gente acabou. Meteu o cara no portão, caiu, fez um monte de coisa. Pra Neymar fazer isso com a gente, ele não merece que a gente derrume lágrima nenhuma. Ele não merece. Ele deu tchau, mas ele tampou a cara. Ele botou a coxina na cara e deu tchau. Ele acha que a gente é o quê? Mas eu vou deixar de gostar dele agora, olha o que eu faço com isso, ó. Eu não gosto mais. Agora eu vou te mandar um recado pra você, Neymar. Eu vou lá na Fonte Nova, mas se você não falar com a gente, eu vou te odiar pelo resto de minha vida. Teve também um dia que o Vitor Sérgio tomou um golpe no meio do programa. E agora tem pancadaria ao vivo aqui. Eu prometi o golpe do Bruno Coimbra pra cima do Vitor Sérgio Rodrigues, o famoso suplex, não é isso? Da WWE. Vamos lá, como é que é isso, Bruno Coimbra? Pega o Vitor Sérgio. Como é que não tem como? Vai ter que ter como. Eu vou bater palma aqui. Isso. Dá um jeito. Dá um jeito. Mais ou menos. Como é que é? Pegou aí, rodou. Ajuda ali, Zanato. Puxa ele pra trás. Aí ele cai pra onde? Dá outro golpe mais fácil, então. Mais fácil, mais fácil. O Vitor Sérgio já me golpeou no judô uma vez aqui. Eu tenho que botar a mão dele aqui embaixo. Como é que é? Pedigree. Cai com o... Rapaz! Outro momento que passou dos limites foi quando o Barão pediu uma caipirinha ao vivo. Se o Giromivalc pode abrir uma Copa do Mundo tomando uma caipirinha, por que eu não posso abrir o Jogando em Casa tomando a caipirinha? Traz uma caipirinha aí pra mim também. Eu acho que você pode, Barão. Vamos aí. Muito obrigado. Obrigado, querido. Vamos abrir o Jogando em Casa hoje tomando aqui a caipirinha. É de limão ou é limão? É limão. É limão? Aí, Giromivalc. Não vai dar certo isso aí, né? Faz favor, Roli. Se o homem pode abrir a Copa do Mundo com a caipirinha? É caipirinha mesmo, gente. Mas claro que é. É porque a televisão tem muita de mentira, né? O pessoal toma chopp que é suco, né? Vem bolo que é isopor, né? O Didi fazia muito isso, né? Dá um tapa logo nessa criança. Um pouco açúcar, inclusive. É. Você vai participar caipirinha no Jogando, hein? Caipirinha no Jogando em homenagem ao Giromivalc. Vou deixar a caipirinha ali. Qualquer hora pode dar uma bicada, viu, Rolim? Fique à vontade. Sim. Não vou dirigir mesmo? Bruno Formiga, por favor, bota aí pra nós. Bebe também, Bruno Formiga. Obrigado. Agradeço. Passa. Vamos lá, Bruno Formiga. O senhor não vai voltar dirigindo, não, pra casa? O senhor não vai voltar dirigindo pra casa? Iria, né? Agora eu já não vou mais, né? Vou de táxi, né? Bom saber. Você é o motorista da rodada. Não, a gente vai pra direções opostas, mas posso levar em casa. O assunto era a câmera do beijo nos estádios americanos. Mas aí, o Baran provocou o André Hennin e o VSR. Se você estivesse num local e também viesse o quadradinho lá, você beijaria que estivesse do teu lado? Ah, Baran, sim, sim, sim. Depende quem tá do meu lado. Se fosse você, claro que não. Vitor Sérgio Rodrigues? Claro que não. Ai, que bonitinho. Ai, que gracinho. Um beijo de amigo. Um beijo de amigo. Um beijo de amigo. Um beijo de amigo. Vamos lá. Um beijo de amigo. Um beijo de amigo. Um beijo de amigo. Um beijo de amigo. Que gracinho. Que legal. O máximo que você vai ver da nossa amizade é isso aqui. Grande Vitor Sérgio. Gente boa. Pô, já tá bom. Tá aqui nas costas e acabou, pô. A vida que segue, pô. Aí, pô. Vocês estão com tempo hoje, né? É, mas é o que eu digo. Que gracinho. Cheio de assunto pra falar. Tô esperando o beijo. Tô me esperando o beijo. Não dá, cara. Não tem condição. Não tem condição. É uma vergonha, né? Tem um beijo na careca, Vitor? Eu já beijei a careca do André. Já beijei. Já beijei a careca do André. Mas você já botou a tua boca em cada coisa, né mano? O apresentador também ficou revoltado com a torcida do Borussia Dortmund. Eu encontrei um torcedor do Borussia, rapaz, nas ruas de Madrid. Aí, ele perguntou pra mim, qual é o seu time? Real Madrid, Barcelona. Eu falei, não, eu sou Vasco. Vasco da Gama. Talvez, vamos se enfrentar. Talvez daqui a 40 anos. Desde nenhum do Vasco. Desde nenhum. Mandou e matou a lata. É. Ele era torcedor do Borussia Dortmund. Era. Eu já tava vendo daqui a 40 anos a gente se enfrenta. Tem que lembrar ele que... O Borussia Dortmund também não chega tanto. Tem que lembrar ele que há pouco tempo atrás ele enfrentou o Cruzeiro. Em 97. Né? Pouquíssimo tempo atrás ele enfrentou o Cruzeiro. É. E no ano seguinte o Vasco foi ao Mundial. É. Porque enfrentou o Cruzeiro em 97 e 98 o Vasco tava no Mundial. E o Vasco só não enfrentou o Borussia em 98 porque o Borussia não chegou. É. Assim como o Borussia não enfrentou o Vasco, o Vasco não chegou. Eu não lembrei disso. Eu queria encontrar esse cara de novo. Eu falava pra ele. Meu filho, qual foi a última vez que você disputou o Mundial de Clubes? Tem mais tempo do que o meu. É. Exatamente. Né? Agora só em relação... O teu jejum torcedor do Borussia é muito maior do que o meu. O teu jejum é muito maior do que o meu. Eu esqueci isso na hora. Doze meses. Hã? Doze meses. Mas é. Mas é. O Mundial de campeonato nacional... O Vasco jogou em 2000. É verdade. O Vasco jogou em 2000. De nacional o Borussia ganhou. Que raiva rapaz. Eu fiquei com uma raiva rapaz desse cara. E agora eu tô com mais raiva ainda porque agora que eu lembrei. Eu deveria ter falado isso pra ele. Outro momento inusitado foi quando o Baran zoou o Tottenham no meio do programa. O Tottenham é o tipo que toma quatro, cinco, seis... Aqui não, Baran. Olha aqui, Baran. Olha a mensagem do Natan Ferreira. Ah, não falou do Tottenham ainda? Não. Mas então, a mensagem dele é sobre o Tottenham. Ele bota assim. Ele bota jogo da velha, fim de papo aí. Jogo da velha fechado com o Baran. Fechado com o Baran, pô. Ele fala. Concordo com o Baran. Natan Ferreira, concordo com o Baran. É perder tempo falar do Tottenham. Perdendo como sempre. É, então. É o time que toma cinco do Liverpool, seis do Manchester City, quatro do Chelsea. É mesmo, é. Todo clássico agulhado, sofrido. Qual o próximo jogo do Tottenham? Qual o pai de santo que instruiu o Laíla da Bejaflor? Eu vou procurar ele pra ver se eu faço o mesmo trabalho pra ver se o Tottenham... Volta a ser o grande Tottenham de outrora. O próximo jogo do Tottenham é contra o Arsenal. É o clássico contra o Arsenal. É mais um clássico. Meu Deus do céu. Mais um clássico. E é contra o seu maior rival, sábado que vem, em White Hart Lane. Boa chance de tomar uma outra piaba, né? Não pode. De quatro pra riba. Vou nem dormir. E o Vasco e o Patão com bom sucesso em São Geruário. Tomou quatro agora e... Deixando o ombro. É. Deixando o ombro. Que isso? Pro Tottenham. Que isso? Mais um... Então a gente tá sendo impedido de fazer uma análise sobre a situação do Tottenham. Isso é um problema, né? Ele tá funcionando. Ele tá conseguindo. Isso é um problema. A final da Liga dos Campeões seria disputada por dois times de uma mesma cidade. Só que aí, o Barã resolveu dar uma ideia pra lá de absurda. Deixa eu só pegar o gancho, já que você falou na final da Liga, porque eu hoje falei mais cedo e as pessoas não entenderam muito bem o que eu disse. Eu fui mal interpretado. Eu disse o seguinte, que a UEFA tem uma semana, uma semana, pra pensar melhor nessa decisão. Tirar esse... Não tem porque esse jogo ser em Lisboa. Você pega esse jogo Real Madrid-Atlético de Madrid, leva pra Madrid, faz o primeiro tempo no Vicente Caldeirão, o segundo tempo no Santiago Bernabéu, o primeiro tempo no Santiago Bernabéu, o segundo tempo no Vicente Caldeirão. Porque ele não tem a mínima... Porque esse jogo lá longe, tá todo mundo em Madrid. Aí carrega a torcida, sai todo mundo de Madrid pra ir pra Lisboa jogar um jogo de futebol. Faz o jogo em Madrid. Primeiro tempo no Santiago Bernabéu, e o segundo no Vicente Caldeirão, ou vice-versa. Foi isso que eu quis dizer. Vamos... Vamos amanhã, que é um dia útil, encaminhar a sugestão ao Platini. Talvez ainda detendo. Eu duvido que se não fosse a CBF, um campeonato brasileiro, uma final, por exemplo, entre dois cariocas e o jogo anteriormente marcado pra qualquer outro lugar, se o jogo não seria no Maracanã. Ou se fosse Bavi, se o jogo não seria lá na Fontenova. Porque não tem o menor cabimento. Sai todo mundo de uma cidade. Fala alguma coisa, Vitor Sérgio. Sai todo mundo de Madrid pra jogar lá e voltar pra cá. Os vencedores e os perdedores. Vai todo mundo jogar aqui. Não tem nexo. O Vitor Sérgio optou pelo silêncio, né? Certas coisas não merecem serem comentados. E ainda tem mais. No vídeo que tá aparecendo aí na sua tela, você vai poder ver a parte 1 com outros momentos que o Esporte Interativo passou dos limites. Clica aí e assista agora. Vem embora. Vem embora. Vem embora.